Música Estamos até que enfim, depois de uma demora considerável por causa da demanda também né Com o novo Honda Fit É... não é uma nova geração, claro que não Mas a Honda deu uma melhorada em bastante coisa Havia muita reclamação de usuários em relação, por exemplo, a tampa do porta-malas Porque ela era meio recuada demais E qualquer batidinha que tinha na traseira já danificava imediatamente a tampa do porta-malas Aí a Honda pegou e prolongou um pouquinho o para-choque E isso acabou fazendo o carro ficar... acabou fazendo o carro ficar um pouquinho mais comprido É... não era lá a grande coisa não Por dentro ele não mudou nada porque o aproveitamento de espaço é o mesmo Excelente, plataforma é a mesma, então tudo a mesma coisa O motor também, o câmbio, o CVT também Mas é claro que tem umas mudanças Por exemplo, já que a gente falou do câmbio, agora ele tem nessa versão que a gente está testando Que não é a versão de topo É a EX A versão de topo é a EX-L Né? Esse cara aqui agora tem pedal shifters E tem simulação de 7 marchas Mas rodando assim ele é o mesmo CVT Super bem calibrado Na nossa opinião o acerto do câmbio CVT com motor é melhor nos Honda do que nos Nissan Por exemplo Significa que os Nissan sejam ruins, mas os Honda são melhores E entrega uma quantidade de força bastante adequada para o segmento, para a proposta Tem um porta-malas bem grandinho pelo fato de ser um carro compacto Quer dizer, o fit é uma coisa estranha Na verdade a gente não sabe se ele é um compacto minivanzado ou se ele é uma minivan compactizada Compactada, não sei como é que a gente fala Eu sei que ele tem um perfil completamente diferente e ele acaba não tendo concorrentes diretos Há algum tempo ele concorria com Livina, com Meriva, né? As minivans mesmo, minivanzinhas bonitinhas e tal Porque não tinha outro carro para concorrer com ele Agora não Ele é realmente considerado um compacto E está batendo de frente agora sabe com quem? Com o Polo e com o Argo principalmente E aí a gente acaba fazendo a pergunta Por que comprar um fit ainda? Em vez de comprar um Polo Que é um carro de acerto dinâmico excelente Cheio de tecnologia Ou um Argo Que é o melhor carro que a Fit já produziu nos últimos tempos Com exceção da Toro Mas é uma caminhonete Não é um compacto Se a gente for falar do espaço não tem nem comparação Porque o Fit ele Como ele tem esse perfil um pouquinho parecido com o de uma minivan Ele acaba tendo aproveitamento de espaço interno assim Incomum para o segmento Ele tem um sistema OLT de recolocação de bancos Para você conseguir colocar cargas compridas a partir do porta-malas Ou cargas altas a partir daqui da porta-traseira E ele acomoda 5 pessoas com conforto Você tem cinto de 3 pontos Você tem encosto de cabeça para todo mundo Então assim Vamos falar de espaço? Qual que é a escolha? Fit? Não tenho o que falar Vamos falar de desempenho O Fit tem menos potência e menos torque Do que o Argo e do que o Pop Isso não significa que ele seja um carro ruim E nem que ele vá atender mal Mas é claro que se você quiser um pouco de esportividade Ele não é a sua escolha Só que Ele também não é um carro bobo não A suspensão sempre foi durinha Ele sempre foi um carro estável Mas faltava E agora não falta mais Controle de tração e estabilidade Ele tem de série Essa versão aqui também tem A segurança também foi revista Essa versão aqui é X Tem 4 airbags A de topo tem 6 Antes era difícil de você achar mais airbags No Honda Fit Agora não Essa aqui já tem 4 airbags Ele mudou em várias outras coisas também O acerto da direção É engraçado que a Honda não afirma nada categoricamente Mas é como se A direção realmente tivesse ficado Bem melhor Mais macia Mais direta E mais fácil de virar O volante parece que está mais lisinho Antigamente A gente sentia nas versões anteriores do Fit Um raspadinho Uma coisa um pouquinho áspera Quando você ia virar o volante E isso foi eliminado A suspensão também continua A suspensão também continua com aquela característica Tendendo a ser mais durinha Mas ela parece estar mais equilibrada Não mais macia Não mais direta Nada disso necessariamente Mas um pouco mais equilibrada Eu sei que pode ser aquele fator Estamos rodando num carro novo Então quando a gente roda num carro novo Talvez a gente tenha a impressão de que o carro está mais macio Que os carros antigos que a gente testou Tá, pode ser uma coisa só psicológica Mas fato é que ele realmente parece bem melhor O acabamento sempre foi bom O acabamento dos Honda sempre foi bom Eles são carros bem montados Você não acha rebarba em lugar nenhum É claro que tem predominância de plástico Mas no polo também e no arco também tem Então tudo é uma questão de você gostar do layout interno De um, de outro ou do outro Né Bonito ele é Ele agora tem, pelo menos nessa versão aqui Argital Versão de turbo também, óbvio Tem uma central multimídia aqui Que não tem tantos recursos quanto A central multimídia da versão de topo AXL Mas tem até recursos suficientes É, tem recursos suficientes Se você for pensar no design Para escolher um fit Mais uma vez É tudo uma questão de preferência O público é muito diferente Digamos assim, né Porque o arco e o polo Eles são carros que São muito mais parecidos entre si Diz respeito a dinâmica Formato de carroceria e tal O fit não Mas É, o fit Tá longe de ser feio Ele só tem um perfil de carroceria Um pouco diferente Então se é do seu gosto Tudo bem Agora você tá vendo que até agora A gente tá falando só sobre coisas subjetivas Pra você escolher levar o fit ou não Então, no nosso ponto de vista O principal argumento pra você levar um Honda Fit Na verdade, na verdade, na verdade não é um só argumento São três A gente quer destacar de forma assim bem categórica A primeira é a questão da praticidade Porque tem pessoas que gostam de hatches médios Na verdade, não médios, né Hatch premium Que são um pouquinho maiores do que os hatches compactos do mercado E que estão querendo um pouquinho mais de espaço Porque pra muita gente Esse aqui acaba sendo o primeiro carro Da casa, da família Gente que tem filho pode até escolher O seu primeiro filho pode até escolher um hatch premium e tal Mas não tem o que discutir O fit ele é realmente muito mais prático Ele é muito mais usável, digamos assim Tem muito mais possibilidades de uso no dia a dia Do que um hatch premium O segundo ponto é a questão da confiabilidade Tá certo que isso é muito relativo Hoje os carros são muitíssimo mais modernos Então você tem mais excelência na fabricação Carros mais bem montados Carros que podem ser consertados a partir de diagnósticos eletrônicos Essas coisas todas Então essa coisa do brasileiro ainda virar e falar assim Honda é muito mais resistente do que Volkswagen Honda é muito mais resistente do que isso, do que aquilo Hoje em dia isso é bastante relativo Mas o fato é que Não se trata só de uma questão de resistência propriamente dita do carro em si Mas a forma como a marca trata o cliente E a Honda já ganhou inúmeros prêmios por ter uma rede de assistência técnica Que preza por isso, pelo cuidado com o cliente, pela excelência no atendimento, por transparência, por confiabilidade, por isso tudo Então você ter um Honda Fit não é só coisa de você achar que ele é mais ou menos resistente do que outros carros Mas que vai ser muito mais pacífica a convivência com ele E se ele der, se chegar a dar algum defeito, você vai ser bem atendido em qualquer concessionário que você procurar E o terceiro ponto Eu sei que isso é uma preferência pessoal O Fit ele é mais suave Ele é um carro que No dia a dia Ele trata as pessoas com um pouquinho mais de conforto É claro que se a gente for avaliar a mudança, por exemplo, no acerto dinâmico do Polo Ele está um carro mais macio do que os outros Volkswagen costumavam ser Agora, o Fit ele é definitivamente, mesmo sendo um compacto, um carro familiar E aí a gente tem que pensar na questão do uso diário Não só da questão do prazer ao dirigir Ou do quanto o carro ele é tecnológico Ou do quanto o carro ele vai te dar O desempenho que você espera, etc e tal Porque carro é convívio Então, na nossa opinião O Fit ele é um carro melhor para se conviver Não só sob o aspecto racional também da coisa A manutenção e tal, o atendimento de concessionária Mas no dia a dia Até para enfrentar o trânsito, por exemplo Ele tem um compromisso de conforto Que assim, nem tira do motorista aquele feeling Que ele quer ter de um carro que está um pouquinho na mão Claro que a gente não está falando de esportividade Mas a gente está falando também de um carro que não é bobo Não é todo molengo e tal O Fit ele é bem acertado, gostoso de dirigir, estável o suficiente Então isso tudo já vai agradar Mas no dia a dia Ele tem bancos extremamente confortáveis A direção é leve O, sabe, pedais são fáceis, são bem colocados A ergonomia, ela é excelente Está tudo à mão Tudo que o carro te entrega Ele entrega bem, ele tem um som de qualidade Ele tem um bom ar-condicionado Enfim, tudo que você encontra no carro Qualquer um dos itens Tem boa qualidade Ou seja, de forma geral O Fit é um carro de qualidade E isso no dia a dia Com o passar do tempo, dos meses, dos anos Você vai percebendo que A compra acabou sendo muito boa justamente por causa disso Por causa da questão do convívio Então, fica aí a nossa dica Se você é um cara que preza por praticidade Quer um carro melhor para se conviver E quer ter uma boa relação com a rede de concessionários E com a manutenção do carro em si O Honda Fit é a nossa escolha E com a manutenção do carro em si E com a manutenção do carro em si